A CIDADE NO BRASIL 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 I see you again! Obrigado! Tá tudo bem? Tá a surpresa de ser É alta de um olho escuro Mas vem só pensar em ver Se o corpo meio maduro Se os cheios altos parecem Se eu estivesse deitada Os montinhos que amanhecem Sem te querer de madrugada